Olá meus amigos, tudo bom para vocês? Eu espero que sim, essa é a parte do vídeo aqui que eu vou andar lá, até o long-count que apareceu aí a suposta, primeira vez que eu tive contato aí com o mundo sobrenatural e eu vou lá afirmar para vocês, então vem comigo, porque eu sou, porque eu sou mesmo dois de centígrada às por chil Network Day, até a época que eu vi então, hoje à viagem deve ter que ter um post em um vídeo escrito Vamos ver o que eu trouxe, o meu que você quer Aqui estamos na estrada, que é um pouco diferente do que estava antes. Então meus alunos, eu comecei a ver as coisas. Então meus alunos, eu estou aqui mesmo. Eu estou pegando o que ele está. Mas vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora que está o monstro. Vamos lá. Pronto. Vamos tirar a moto. Vamos subir a moto. Vamos subir a moto. Aqui tem uma seta. Aqui tem uma seta. Começou a torar os galhos. Vamos lá. Vamos lançar com o sarama. E vem. Torcendo tudo. Para cá. Vamos andar bem. Bem escuro. As pessoas ficam focadas. Algum piada. Passando tudo. Vamos lá. Usar um desplausos. Neste marco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto